A diretora, o novo convênio, que é o do Cagás Secretario, que é o convênio de dados de repasse, que são projetos que precisam de um sistema de atendimento mais emergencial. Então, o convênio para a vereadora médica, Rani, como relator de expressão nesse projeto. O grande presidente da Rua Maldir, com a Mara Silva, que é o relatório de segunda lei, que é o plano diretor, a lei nº 65, de 1985, aguarda as condições porque não há urgência. O projeto também é o inspirador, o artigo 16º do lei, também que altera a lei nº 65, sobre desenvolvimento de ocupação, também pode aguardar as condições. O projeto também é de notoria, que acresce ruas em texto de artigos, organizações de ruas, também pode aguardar as promissões. O projeto de ordinário de autoridade diretora, que altera a sua parada única, artigo 9, da lei nº 65, de 2008, que é da estrutura do chatinho, que é o plano de cara, a sala de essa casa, e o nomeio do governador Língue de Jardim, que é o relatório de alcançamento das promissões também. O projeto de ordinário de autoridade diretora é de coelho, declarar a autoridade de autoridade de autoridade de São José, e a campinha nas normas de cidade de João de Angola, também pode aguardar as condições de vereador ético. O projeto de ordinário de autoridade, que estimulou o plano da existência da saúde do município de São José, e revolta o Chantarim pelos nossos irmãos e o município de inglês, é importante receber o público, mas ainda bem demais servidores, que me interrompam esse momento de plano de saúde. Então, no meio do governador, corrigindo o meio de água, para que seja o relatório especial desta matéria. Também usamos o nosso artigo de terra, o seu artigo de três, sismo I, em H, em Bairro, e cálculo que faz que ele proposta maior dos membros da condição de expressão, como é o caso de urgência, que é o autor de cálculos e salários secretivos que funcionaram nesta causa, no meio do operador Antônio Luiz Batiste, operador Eric Rang, e o operador Adriano de Bredo, como membros desta comissão especial para realizar o município de casa da saúde. Também nomei a comissão, que vai fazer o paramento de servidores, a qual vai passar a ser atuação desta comissão, nesse meio plenário, dos funcionários e aqueles que estão no meio de montanha de casa silvestre, funcionário efetivo da linha de guerra em alta, e, por um acordo com as lideranças de bancada, o operador Marcio da Silva, para se integrar da comissão, para enquadrar os funcionários na lei de aprovado para esta casa, no institutivo aprovado para esta casa. Minha secretária, por favor, se abriu as duas escrituras para as suas pessoais, seu presidente, no agregador de respeito. Se eu puder me ligar, eu tenho que ir àquilo dos estilos, acho que foi o primeiro, se eu puder. Perfeito. Uma vez eu tenho a município de atuação de petróleo, e duas vezes eu tenho a apresentação, agradecendo a todos esses e todos, e como me manda, eu vou dar um abraço para a quarta-feira, dezenove, mais ou menos. Obrigado. Salve do dia. Câmara Municipal de São José Santa Catarina. Sessão ordinária, dia 2 de fevereiro do ano 2009, segunda-feira. Correspondência recebida. Câmara Municipal de São José, informatização inteira. Câmara Municipal de São José, Eu sou o vice-presidente, o imperador Daniel Oswaldo Amaral, sou o primeiro-secretário, com autoridade com eles, o segundo-secretário, o diretor Alguém, o primeiro-dado, o nosso querido dos criadores de Luiz Vieira, Sandra São Mestre Jesus, Antônio Brito, Carlos Arcelino, Ali Xavier Castro, Médicos de Aranha, João Rogério de Farias, Moacir da Silva e Antônio Batiste. Dá um abraço no caso do presidente. Eu gostaria de utilizar a cada início de ano da nossa sessão legislativa e trazer aqui a essa tarde a mensagem do Poder Executivo que pautarão as nossas ações nos próximos quatro anos, além de outras informações a nível de projetos que nós temos. Queria aproveitar para complementar aqui meu querido companheiro de chapa e companheiro de administração da Prefeitura de São José, nosso querido amigo, o governo Nelco Pedro Vieira. Queria dar um abraço para os nossos secretários da Ação Social, companheiro Vieira Duran Silva, do Prova de Santos da Saúde, do local de seta Tocar, que é o primeiro-legre Vieira, que é a presidenta da Garda, que fez um trabalho de morar aqui a Frente Legislativa, com todos os nossos ministros, comandantes do 7º Batalhão, comandantes do coronel Vélez, todos os nossos ministros que assistem a esta sessão, e todos os que assistem em casa. Esta é a primeira mensagem que tenho a honra de encaminhar para esta Corrêa na Casa Legislativa, através do qual quero apresentar as diretrizes gerais que pautarão as metas e ações do meu governo para os próximos quatro anos, fundamentados basicamente pelo Passaporte 40, e que de minha vida pública confere serenidade e confiança suficientes para acreditar que hoje posso realizar algum sucesso, pois viva a prestar os melhores serviços para a nossa São José da Terra Vida. Meu esporte e minhas condições políticas estiveram sempre pautadas na representação parlamentarista, por isso quero sempre buscar a maior atividade possível com esta Casa Legislativa, que não por acaso também é intitulada de a Casa do Povo. É notório e visível que São José está atingindo a maturidade política ainda pouco experimentada pela maioria dos municípios brasileiros. Fortalecida pelo posicionamento geográfico, temos que estar voltados para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que se apresentam a cada dia. Por isso, o nosso desejo de interagirmos com os poderes constituídos, em especial o poder legislativo dos efeitos, para que os projetos do executivos e aqueles surgidos do debate democrático no Parlamento Municipal promovam as transformações que a população espera e necessita para atingir a qualidade de vida necessária para tornar a nossa comunidade mais civis. Estimular a discussão com as comunidades organizadas dos problemas e temas importantes e de interesse geral será uma das nossas principais merdas. Ao longo dos anos, pude aprender que um governo só se realiza se estiver focado na interação dos seguimentos organizados, procurando atingir o mais alto grau de satisfação de todos. Ouvir e respeitar as minorias para que o processo de justiça social se complesse será um dos nossos objetivos. O grande Miguel Arraio afirmou, em 1979, que o personalismo em política é um erro. Nós devemos é lutar para que surjam quadros novos. A posição de chefe política é um grave defeito, é um grave erro. A reforma administrativa que queremos propor terá a finalidade de dar as reais condições para que os objetivos tratados sejam atingidos. Nosso pensado aponta ao preconceito de que o cidadão deve ser criado para servir o município, Estado e nação, e não para servir-se deles. Para que os projetos de desenvolvimento rural, meio ambiente, trabalho, direitos da mulher, do idoso, das pessoas com deficiência, da criança e do adolescente, tendo à frente seus conselhos construtivos e até deliberativos, possam definir os investimentos prioritários ao desenvolvimento socioeconômico de São José. Será um trabalho de apoio e a participação dos conselhos na elaboração das políticas públicas que conseguiremos criar em nosso município uma rede de proteção social com atendimento direto a milhares de pessoas. Pessoas excluídas, carentes, que muitas vezes eram manipuladas com o Palma Lá da Cádiz que está básica de favores, sempre com futuros interesses, agora poderão participar de programas sociais que buscarão a sua inclusão. Dentro de rigorosos critérios e regras, o cidadão receberá os benefícios a que tem direito, como uma obrigação do poder público em garantir condições mínimas de cidadania. Além disso, será proporcionada a essas pessoas a oportunidade de envolvimento em programas de exigeração de renda e que o próprio município busque também uma atividade que garanta o seu autossustento.